Olá, como estamos? Eu já comecei sendo julgada, porque de canto de olho eu já vejo os olhares aqui. Então, muito bom estar com vocês em mais um quadro, mais um episódio. Você que não assistiu o nosso primeiro episódio, já volta aí, assiste o primeiro episódio pra entender um pouquinho o que é esse quadro, mas seja bem-vindo ao Hub por elas. Tati? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui de novo com vocês. E você já se inscreveu? Já seguiu a gente nas redes sociais? Já deixou seu comentário? Já falou que, nossa, foi muito legal o primeiro episódio, a gente quer mais? Não vejo a hora de assistir o... É isso que a gente está esperando. Você sabe que é bom ter hater também. Mas a gente ainda não apresentou os convidados de hoje. Eu estava esperando, né? É, a gente estava esperando. Eles estão acostumados que as câmeras sejam sempre com eles. E dessa vez a gente inverteu um pouquinho o papel aqui. São nossos convidados. Então seja bem-vindo, Moisés e Felipe, nossos digníssimos maridos. Obrigado. Então se apresentem. Quem vocês são, Fê? Eu sou o Felipe Henrique, baterista do Morada, marido dessa... Marido, porque esposo não é chique. É, marido da Stephanie. E tenho 33 anos, sou pai do Zion. O que mais? Conta bancária pra fazer um pinto. Mas está bem pouquinho assim. Moisés? Oi, tudo bem? Eu sou o Moisés. É marido, né? Na esposa, marido da Tati, pai da Lolo. Tem 43 anos, não parece. Parece 30. E ele é o baixista do Morada. Sou o baixista do Morada. Pix 221. E, gente, hoje nossos convidados estão aqui pra falar sobre o quê, Tati? Tô interrompendo rapidinho o episódio pra falar da nossa parceira Dora Glasses. Eles que têm óculos a partir de R$99,90. A gente vai deixar o arroba aqui, chamem as meninas pelo WhatsApp. Elas são consultoras, então elas vão te ajudar a encontrar o melhor modelo. Tem óculos de sol, óculos de grau e elas enviam pra todo o Brasil. Então vocês já sabem, né? Que a gente usa Dora Glasses. Beijo. A gente sempre recebe perguntas de como é ser esposa de músico, né? De como é ser esposa de... É maravilhoso, né? Estrada. E hoje a gente vai falar de estrada, a gente vai falar de casamento e a gente vai falar de... Que foi o outro? É isso aí. Trada, casamento, relacionamento. Eu acho que o que a gente quer mostrar também é o outro lado do ministério. Porque realmente, direto tem mensagem lá. Ah, como que é pra você ser esposa de músico? Porque a nossa vida é um pouco ao contrário da grande maioria, né? É uma outra rotina. Normalmente, quinta, sexta, sábado e domingo é os dias de semana. E os finais de semana, segunda, terça, às vezes na quarta. Então a gente quer falar um pouquinho pra vocês como que é esse outro lado. Mas pra começar, pra gente falar um pouquinho, eu acho legal a gente começar contando um pouquinho dessa história. A Tati Moisés fala um pouquinho como foi pra vocês. Ingressar no ministério. Como que foi esse começo de... Porque pra quem não sabe, pro Morada conseguir hoje ter a voz que tem na nossa nação, teve uma caminhadinha por trás de alguns bons anos. E vocês já estavam casados nesse processo. Eu e o Fê nos casamos no ano que o Morada... Como que eu posso usar essa palavra? Teve ascensão, né? Teve essa ascensão, isso. Que começou a viajar mais no Brasil. Então, assim, conta um pouquinho pra vocês. Como é que foi esse processo de casar, o Moisés sair do trabalho e... Como é que foi? Quer começar? Não, vou começar. Senão eu vou chocar o dominicano. Bota a vinha, tá triste. Na verdade, o nosso processo não começou no casamento, né? Começou no namoro. A gente se conheceu, ele fazia parte de um outro ministério, de uma outra banda. E aí eu já conheci ele já sabendo o que ele queria, né? Aquilo que Deus tinha revelado pra ele durante a vida. Então, a gente se conheceu, a gente primeiro se tornou amigo, né? E aí, dessa amizade que as coisas foram nascendo. Mas, enfim, desde quando eu comecei a conversar com ele como amigo, ele numa outra profissão, fazendo uma outra coisa da vida dele, a gente já tinha essa troca do que o que seria, como seria, né? Porque ali era só um sonho. Então, a gente falava de um sonho que a gente entendia sendo um sonho que Deus tinha colocado no coração dele, porque essa era a história dele. Então, eu acho legal sempre falar disso. Começou como? A gente falando de algo que ele sonhava. E aí, como eu sempre fui uma boa ouvinte, eu gostava de ouvir ele planejar, né? E ele planejava e falava, e a gente tinha muitas conversas sobre isso. E aí é o que você falou. Na prática, quando você tá vivendo, não é bem aquilo que você planejou, né? Algumas coisas são surpreendentes, porque os planos de Deus são sempre maiores mesmo, e a gente acaba vivendo coisas que nunca imaginou, são incríveis. E existem as coisas do dia a dia, né? As dificuldades da vida a dois, principalmente a vida a dois, com uma rotina diferente. Mas, assim, a gente passou ali, a gente ficou casado até acontecer alguma coisa em torno de quatro anos. De 2012 até 2016, pro Moisés falar, olha, agora sim, eu não tenho mais um trabalho complementar, né? Eu não tenho mais uma outra vida, e a partir de agora, a gente teve uma direção... Eu não tenho mais pagamento. Mas eu não tive mais pagamento, mesmo que foi em 2015, né? 2015. Que aí a gente tem também uma história que tomaria muito desse quadro aí, e eu acho que não é a ideia, mas assim... E vale lembrar, até pra dar um... voltar pra assistir o nosso primeiro episódio, 2015 ainda foi o ano... Que eu ainda tinha depressão. É, que eu ainda tava saindo da depressão. Então quem assistiu o primeiro episódio ainda viu esse processo no meio de tudo isso, né? O que acontece? Enquanto amiga dele, né? Enquanto pessoa que sonhava o mesmo sonho, pra mim, a realização, a possibilidade da realização sempre foi o tudo, né? Então, falando da minha experiência, como foi pra você ter um marido que viajava 5, 6 dias ali no começo, e você ficava sozinha, tendo depressão, e nem vamos falar desse ponto, mas ficando sozinha. Então, pra mim, não era um peso a saída dele. Não era um peso, porque eu ainda estava sonhando com algo que nem tinha se concretizado. Então, pra mim, era como a gente sonhou junto. Eu acho que o fato de eu ser amiga dele antes, saber o que ia realizar o coração dele, ter tido muitas e muitas e muitas conversas, muitos propósitos de oração, até que aquilo acontecesse. É, porque eu acho que, na verdade, nesse período que a gente começou a namorar, eu meio que tinha desistido, lembra? Isso. E ele falava muito, olha, não, eu tenho uma profissão. É, eu vou seguir a profissão, ela, não, não, teu sonho, teu sonho. Na verdade, ela que me incentivou muito. E eu acreditava, porque eu acredito que quando a gente também busca o coração de Deus, busca alinhar, né, teu sentimento com a vontade de Deus, você tem certezas. E essa era uma das certezas que eu não tenho como explicar, mas eu já sabia. Então, é engraçado que quando a gente, no comecinho do namoro, antes dele falar, ó, a gente tá, agora a gente vai pagar o preço por aquilo que eu sonhei, então a gente saía com o nosso carro, assim, e aí ele brincava, olha, a gente tá numa nova cidade, é real isso. E olha que diferente que é aqui. A gente brincava, a gente brincava, era. Olha, o que você tá achando dessa cidade? Ele com vergonha de ter feito isso. Eu adoro. Eu lembro, nós tínhamos andando da alói, andando com... Tinha uma astrinha preta? Uma astrinha preta. Ó, a gente voltou aqui pra Rio Preto. Que que você tá... É, tipo assim, pra morar num lugar. Eu tava com muito... Porque você tava viajando, acabando, né? Tava morando fora. É, morando fora. Olha aí, saudade da cidade. Era tudo muito real. Então, quando, na possibilidade de acontecer, né? Eu nunca, mesmo com as dificuldades, mesmo estando sozinha, mesmo sendo ruim, pra um começo de casamento, você ter uma rotina diária sem a pessoa, né? Que você casou, enfim. Mesmo com isso, eu nunca deixei que isso me roubasse. Essa era algo inegociável pra mim. Isso porque você tinha muita certeza da palavra que... As convicções que a gente tem em Deus, elas nos moldam. Então, assim, eu realmente, nessa situação, existem outras que eu falei. Existem outras que, realmente, eu não consegui lidar. Mas, pra mim, talvez seja um pouco diferente de sentar com outra esposa de músico, de ministério, que fica na estrada, porque, pra mim, era meu sonho se realizando. É incrível, assim, como, realmente, eu peguei o sonho dele e falei, olha, nós somos dois, então, isso é meu também. E, pra isso, você tem uma parceira. Então, eu sonhei com ele, me realizei com ele. E foi fácil pra mim, nesse sentido. Eu acho que ficou mais fácil, porque, quando ele se conheceu, eu tinha uma convicção. E te falei, mano, minha vida, eu quero isso, e você comprou junto com ele. É, na verdade, eu acredito que, como ele é um cara racional, e ele, quando ele decidiu, ah, não, realmente, eu vou namorar ela, ele vai ser pra valer e tal, 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 que foi ele que acabou decidindo, eu já gostava dele, né? E aí, eu acredito que isso pesou. Tipo, meu, eu vou fechar com a mina. Que sonha com a mina, assim. Então, isso, pra gente, sempre foi muito alinhado. Eu acho que eu nunca tive coragem. E eu acho que o que pesa disso daí, que é o que surge essas perguntas pra gente, assim, ah, como é que é viver na estrada, ter família, ter não sei o quê, que é exatamente esse lance. Às vezes, o cara quer sair, mas a namorada ou a noiva não sonha com o cara. Essas perguntas que eu te falei, que a gente recebe, é sobre isso, como que você dá conta? Não é horrível? Eu conheço alguém que desistiu. Não, mas isso é muito verdade. Assim, cara, próxima que eu arrumar, eu vou dar meu currículo pra ela. Porque eu vi os amigos, eu vi os amigos. Exatamente. O cara tretando, o cara, eu vou ter que sair da banda, é porque minha mina, não sei o que tem. É um acordo antes de puxar meu sol. É, e eu falei, cara, se eu começar, eu vou bater o currículo aí, isso. E ver os amigos sofrendo. Eu tava assistindo um programa agora, esses dias lá, que é de música e tal, e aí uma mulher falou assim, ah, se o cara olhar pra mim e falar, a música ou eu, ele já perdeu. E o lance é que, tipo assim, nem deveria nem existir isso. Não é uma disputa. Porque, tipo assim, não é uma disputa. Uma coisa vai andar com a outra. Tipo assim, é a sua profissão, é o que você faz, e é o seu sonho. Então, essa parada que eu acho que é o que muda, né? Moisés, pra Tati era muito claro o que Deus ia fazer, pelo relacionamento que, pelo que Deus falou pra ela. Mas pra você não era tão claro assim? Como é que é? Então, eu, na verdade, tinha uma outra cabeça, né? Antigamente, era claro, mas eu sempre fiquei... Você era mais racional. É, sempre fiquei na dúvida. Você sabia, mas tinha medo. É, no entanto que eu fui sempre, vou falar, um quebra-galho, mas sempre eu tive algum quebra-galho de trabalho. Até que em 2015, eu falei, cara, eu vou ter que dar um passo e vamos ver o que vai acontecer. E foi onde caiu tudo, aí... Aí é uma outra história. Mas, era claro... A gente vai fazer o próximo episódio. O momento trágico do casamento. Não, enfim, é totalmente o contrário de nós. Quer dizer, a gente, tipo assim, já não tinha nada. Calma, calma. Talvez, por eu ser racional, eu queria ir, mas ficava, cara, mas e aqui? Eu já era casado? É, e também já tinha uma história de... Já era casado. Nós já tínhamos uma história... É, de profissão. Eu tinha profissão e ele tinha profissão. A nossa vida, como a gente já não vinha de primeiros namoros, a gente tinha tido outras experiências e tal, então a gente já se conheceu um pouco mais maduro. Então, quando a gente já... Quando a gente se casou, nós dois já tínhamos muito bem estabelecido as nossas histórias profissionais. Eu vendia carro, amava, ele trabalhava 17 anos na mesma profissão. Então, assim, é bem diferente da história de vocês, mas ao mesmo tempo as histórias... Era claro, mas eu tinha medo. Todo mundo pagou um preço, mas o nosso preço era esse do conforto. O que eu tenho hoje? Então, eu tenho isso, isso, isso e isso. Se eu abrir mão de tudo isso pra ficar disponível a algo que vai acontecer, como vai ser. E é engraçado, porque a gente conhece o Moisés... Sabendo. É, vou escancarar o Moisés. Panorama. Pra panorama, é. Ele, qualquer empresário, qualquer pessoa que tem uma empresa que trabalha, quer um funcionário como o Moisés. Quer o Moisés. Quer um braço direito igual o Moisés. Porque ele é muito crítico, ele faz as coisas de uma forma muito correta, muito específica, assim. Então, quando a gente fala que ele é racional, eu acho que programar, talvez, um futuro como foi o nosso. Sim, sim. Nas condições dele, é muito difícil, porque você não tem controle nenhum sobre nada. E quando a gente brinca de abrir mão, não é zoeira, né? Vocês saíram de um salário X pra zero, pro outro mês. Não é, ai, vai ter o mínimo. Não, não tinha o mínimo. O mínimo era a fé que a gente tinha pra que o Senhor fizesse alguma coisa. E a gente tá falando financeiramente, porque espiritualmente, tinha certeza. Senão, vocês não teriam largado tudo. Mas a gente vive de comida, bebida, roupa. Tem as necessidades, né? E sair casado desse lugar pra um, vamos ver, vamos meter o pé e ver o que dá. Além da esposa muito parceira que precisa ter, você precisa acreditar muito em Jesus mesmo, porque não é fácil. É, que é o meu caso. Eu não, tipo assim, eu não tinha certeza de nada, como eu não tenho de nada nunca na minha vida. Eu tinha certeza da palavra que eu tinha. Essa era a única certeza. Eu falava, cara, se Deus falou... É a mesma certeza de quando alguém tinha... Ou quando Deus te fala assim, você vai ser muito rico. Você vai ser próspero, porque eu quero fazer isso e isso e aquilo outro. Você olha pra sua situação atual, você fala assim, cara, eu não tenho condição nenhuma de ser isso. Não tem um caminho que eu li. Eu não sei nem um caminho pra fazer isso. Mas se Deus falou, eu acredito nessa palavra. Então, de alguma forma, eu vou me mover aqui. Era o que eu sentia, sabe? Cara, Deus vai me colocar nesse lugar. Ele vai, sei lá, se ele vai me colocar com uma pessoa, se você é de uma banda, ou se você... Mas eu tinha a certeza da palavra, então... E pra gente foi diferente também, porque nós não estávamos casados, né? Não, muito, né? Quando o Fê, ele entrou no Morada, ele também saiu... Eu não tinha nem emprego de nele. Tem uma frase que você fala, como que é? Se eu não fosse músico, não ia ser nada, porque... Não, ia ser nada, ia estar aí, sei lá, né? O Fê, do mesmo jeito que o Moisés... Não tinha muitas opções. Não tinha esse dom, o Fê é muito nítido. Quem convive com ele, até é uma palavra que as pessoas banalizam muito, que é o artista. Não de ser famoso, mas o artista no sentido literal de arte, assim. O Felipe é a personificação da pessoa artista, assim, de um artista. Ele vê música em tudo, ele vê beleza em tudo pra ele. Ele não consegue só pegar um café e tomar o café de manhã, não. Ele vai ligar um jazz, vai moer o grão, vai sentar no sofá. Mas eu não tenho muito esses negócios de, ah, tem que estar desse jeito, mas eu... Curto. Mas você aprecia a vida, assim, né? Ele tem essa apreciação. Eu fico no museu, né? É, calma, leve, artista. Então, você tranca ele num escritório, das oito às dez, com certeza mexe com quem você é, né, Fê? Então, assim, quando eu te conheci, eu já sabia, é isso ou nada. Tipo, não tem... É, não teve... E a gente não tinha, tipo assim, uma... Igual eles já tinham uma... Já era casado, já tinha uma situação... A gente não, a gente não era casado. Tinha uma história começando. A gente tava começando, tipo, eu não tinha já... Eu já tinha, tipo assim, sabe? Eu tinha só emprego que não ganha nada, sabe? Que, tipo assim, qualquer pessoa tem, sabe? E não tirando, assim, mas... Nem fala o emprego. Não, é, mas, tipo assim, uns empregos que, tipo assim... Não precisa de uma profissão, né? É, nada. Tipo, ah, a gente vai escutar uma palavra, o que você vai fazer? Alguma coisa aqui na empresa que você vai fazer, né? Exato. Então, tipo assim, eu já tinha saído do emprego, porque eu falei, ah, já não ganho muito mesmo. Aí, vou ficar lá que eu ganho menos, mas, tipo... Pelo menos eu tô fazendo o que Deus mandou. É, pelo menos eu tô fazendo o que Deus mandou. Então, era uma situação completamente diferente, assim. E eu acho que é isso. Tipo assim, quando a galera pergunta e tenta colocar dificuldade nas coisas, é porque talvez um tá sonhando com o outro. E é o lance da expectativa sem comunicação, né? Eu e a Stephanie, tipo, desde o dia que a gente começou a namorar, assim, foi... Namorar não, a gente começou a conversar, porque teve todo o lance da nossa história, que muita gente já conhece, mas... Desde o dia que a gente conversou pra, tipo assim, meu, vamos casar, vamos. A gente já falou, cara, não vai ter segredo, você não vai precisar contar coisa pros outros que você poderia contar pra mim. Você não vai fazer nada sem... E, tipo, ela também, cara, eu quero saber de tudo, mano. Então, já tinha, tipo assim, ó, vamos fazer isso, isso e nunca vai esconder nada. Porque, às vezes, a galera cria uma expectativa de umas coisas, assim, e fica criando essas expectativas dentro e nunca comunica isso, sabe? E aí fica esperando que a pessoa, tipo assim, vai entender se ficar fora 42 dias, chegar, já pegar o filho ou já fazer alguma coisa, ou ser proativo de lavar uma louça, ou ser proativo de ser romântico naquele dia que você voltou. Então, tipo, a galera cria umas expectativas e se frustra, porque... Não tem comunicação. Porque não tem comunicação, né? Ai, eu queria aproveitar até que você falou do filho, de pegar o filho, até pra Stephanie falar um pouco, pra você, o que foi de diferente, né? Eu sei que é muito diferente, mas eu queria que você compartilhasse. A Stephanie que esperava o Fê sem filhos, e da Stephanie que hoje espera o Fê com o Zara. Eu acho que é muito do que você falou no começo. Mas mudou, você acha que você mudou? Completamente. E como que é pra você lidar com isso? É assim, ó, você disse um pouco no começo que vocês tinham a vida de vocês, e você não sentia tanto às vezes no começo ali do casamento e tal. E eu acho que um grande marco, pra nós quatro, assim, acho que posso falar por todos, foi quando a gente mudou de cidade por conta do que Deus estava fazendo. Eu acho que esse é o grande ponto, nós, porque casamos e nos mudamos, então, pra gente foi tudo mais programado no sentido de conversado antes, pra vocês foi vivido ali mais na raça de vamos, eu acredito. Pra gente já foi, eu brinco que eu e o Felipe, nós, graças a Deus, assim, os nossos pais nos criaram pro ministério, né? A gente foi forjado pra esse lugar. E, então, nós nos casamos e nos mudamos pra Taubaté. No começo, que era só nós dois, foi ali em 2017, gente, sofrido porque foi um ano que vocês viajaram muito, o ano que eu me casei. O ano anterior, no nosso noivado, eu lembro que, assim, foi só pela misericórdia, né? Porque a gente teve que fazer uma empresa pra ganhar dinheiro, pra conseguir dinheiro pro casamento. Um adendo que eu acho importante, que a gente falou bastante de abrir mão do emprego. Queridos jovens da nossa nação. Não saiam metendo o pé no emprego de vocês e falando o que Deus mandou. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso é importante, isso é governo, você precisa sustentar a sua casa. E, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, porque eu já vi muito, molecada mesmo, né? Até conversando com vocês, acredito que vocês tenham mais... De, ah, vou meter o pé no trampo, porque eu tenho sonho disso e... É, calma aí. Antes de eu falar, alguém dá um conselho aí, porque, né? Existe um momento. É, tem a certeza, eu acho, né? Existe um momento que você vai fazer isso. E aí? É, e a palavra tem que ser muito clara. É o que a gente falou. Cara, eu tinha certeza da palavra. E, mano, não... Eu tinha certeza exatamente porque Deus tinha falado. E aí, cara, muitas confirmações, muitas coisas. E aí, aquela coisa das pistas que Deus vai colocando o caminho. Você fala, cara, não tem como não ser Deus. Então, eu tinha certeza. Mas o que eu vejo também é a galera, tipo assim, Ah, eu ouvi Deus, mas... Na verdade, foi uma emoção, porque sentiu não sei o quê. E não é só sentir. Você tem que ter a paz que excede todo entendimento. Você tem que realmente saber o momento certo, sabe? E no caso deles, vocês podem falar melhor. Porque vocês precisaram entender também o momento, a estação que vocês estavam vivendo. Porque, na verdade, é fácil quando você larga e dá tudo certo. Tipo, ah, caramba, Deus... Você não tem nada e dá tudo certo. A gente ouviu, a gente teve uma direção, só que deu tudo errado. Não é que deu errado, é? Não. Aparentemente, uma na mesma. Porque eu tinha que ser tratado em algumas coisas, enfim. Mas eu falei, cara, eu acho que eu ouvi, não ouvi, deu tudo errado, cara. A gente foi pra uma situação que eu temia passar. Tudo que a gente temia financeiramente aconteceu. Aconteceu tudo. Mas foi um trabalhar, um propósito. Então, é fácil você entender e falar, cara, eu ouvi, deu tudo certo. É que, na verdade, assim, uma vida de oração... Por que eu acredito que a vida de oração é a chave? Porque você não vai conseguir manter uma situação se você realmente não estiver conectado com o Espírito Santo, com a direção do Senhor. Porque o coração do homem é enganoso. E quando a gente sonha com algo, tudo vai falar a favor, né? Ai, não, olha, se eu fizer, se amanhã eu acordar isso e isso acontecer, é porque, gente, isso é coisa de menino. Então, quando Deus fala, Ele nunca fala te dando certeza do que vai acontecer. Ele só fala, faça ou não faça. Você vai orar, vai sentir novamente na oração, o Espírito vai testificar. Que foi o que aconteceu com Ele. Senhor, eu saio. Você vai sair. De novo. Senhor, eu saio. Ai, você vai sair. Ai, o texto ficou comigo, com pessoas que oram com a gente. E, na verdade, olha como que é interessante. Por conta até desse jeito dele, né? Ele saiu. E como ele projetou. Olha, eu vou sair, então tem que ser tudo maravilhoso. Não foi. Fiquei 12 meses. O que aconteceu, ele foi atrás de trabalho novamente. E aí, tem uma história legal. Conta a história da camisa que você coloca. Ah, é verdade. Eu imprimi 10 currículos e você foi comigo no lugar. E, cara, eu era conhecido em todas as farmácias de Rio Preto. Falei, vamos comigo entregar currículo e tal. Entreguei 10 farmácias. Eu me equivoquei, né? É, falei, cara, não é possível que nenhuma não vai me chamar. Não é possível, conheço todo mundo. Imagina. Aí o Gabriel falou, cara, eu nem de entregador eu tenho. Você foi comigo no... Falei, cara, como assim? Pode ser de caixa, de qualquer coisa. Nem entregador eu tenho. Então, assim, eu tentei. Não era pra voltar. Não, e aí teve um outro, né? E eu contando que eu acabei tudo errado. E teve um outro que, na verdade, chamou ele e marcou. Boa, na camisa. É muito bom. Marcou pra... Marcou comigo, pôs a camisa. O lance de afundar os barcos da música não foi nem o seu que afundou. Não, Deus afundou por ele. Falei, mano, você não vai voltar. O cara falou, mano, duas horas da entrevista, eu fui cedo, pôs a camisa, cedo, sentando no sofá. Vocês imaginam que ele ficou pronto 10 da manhã, né? De 10? Se era duas da tarde, 10 da manhã. Duas horas, cara, da tarde, eu vou lá, tal. Mas o cara falou, eu te ligo, tá? Eu te ligo pra confirmar. Só se ele for ligar hoje, porque nunca ligou. Tá esperando, tá agora? Ele nunca ligou. Graças a Deus. Mas aí a gente tem uma experiência pra falar. O Senhor realmente revela. E aquilo que ele faz, não há sombra de dúvida. Exatamente. Então, quando ele ficou pronto, aí você aparece a entrevista que nunca chamou, que talvez vai ligar hoje, depois de alguns anos. Talvez, daqui 12 anos. Depois de 12 anos. Aí ele sossegou o coração. Ele falou, não, então não é do jeito que eu quero, mas eu tenho essa certeza. O Senhor fala. E aí a gente passou tudo que tinha que passar, que foi uma fase extremamente difícil, mas a gente viu lá na frente. Então eu acredito que o contrário também. Às vezes você tá ali querendo fazer uma coisa à força do seu braço, aí eu vou sair e vou começar a tocar e as coisas não estão acontecendo. Vai pra oração que Jesus vai revelar. Isso tudo, vocês entraram no morado em 2014? 12. 12. 2012, isso. E aí 2017, né, voltando onde eu tava, eu me casei e foi onde eu mudei pra Taubaté com o Felipe. E aí o ano de 2018, vocês viajaram muito, muito, assim. Eu acho que só não bateu esses últimos meses, assim. Porque esses últimos meses também vocês acabaram viajando bastante por conta da tour. Mas 2018 foi assim, muito. É que naquela época era mais desorganizado também logisticamente, assim. Não é como hoje, né? Às vezes era num canto e num outro canto no outro dia, né, no Brasil. Era mais cansativo do que hoje. Passava um dia todo só de viagem, ao invés de tocar. E aí como foi? E aí eu me casei, mudei de cidade, eu tava no último ano de faculdade. Só que assim, eu fazia faculdade, eu fazia estágio e eu era líder na igreja. Logo que a gente se mudou. Então, meu tempo era muito ocupado, assim. Então, eu sentia muita falta por estar sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém. Não tinha os meus pais, não tinha família. Mas por outro lado, não dava tempo de pensar. Já tinha feito novos amigos, tinha já, tipo assim... Eu enchia a minha casa de molecada do Influa, eu discipulava as meninas, eu tava sempre no rolê. Ocupava o tempo. Ocupava o tempo. Então, de 2017 até 2023, foi isso. Aí, o Zion resolveu chegar na nossa vida. Eu acho legal até entrar... É cansado. Hoje foi o dia que eu falei, nossa, podia... Assim, a hora que eu vejo a carinha dele, eu tipo, nossa, não, é... Mas é o dia que você fala, nossa, eu só queria ter o meu dia sem responsabilidade nenhuma. Não tem jeito. Eu não queria não. Não queria não. Mas até chegar 2023, era ok. E acredito que... Até eu quero ouvir pra vocês também, como que é sair tendo filhos. Porque ter esposa ainda se sente falta, mas é aquela saudadinha boa, sabe? Faz bem até, tipo, ah, chega, vai matar a saudade. Você não quer perder tempo brigando. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Mas aí o Zion chegou. E assim, galera... Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que pelo fato de morar em outra cidade, por mais que nós construímos no nosso grupo uma rede de apoio, então, vocês sempre veem a gente muito junto, né? Quem acompanha a gente nas redes sociais, o Medina, a Carla... A galera do Morada, nós vivemos uma comunidade até muito interessante, assim, vamos fazer um quadro um dia, chamar todo mundo pra falar sobre isso, porque é muito legal. A gente briga, fala mal um pro outro, do outro mesmo, na cara, mas a gente não desgruda. Então, assim, nós temos essa rede de apoio muito forte, que viemos todos da mesma cidade, convivemos, só que a responsa bateu ali com o Zion, né? E eu acho que no porpério, ali no primeiro, segundo mês, até o terceiro mês, dá muito medo de tudo. Eu me lembro que eu passei por um momento de medo do Zion morrer. Tanto que a primeira vez que eu fui ficar sozinha com o Zion, sozinha que eu falo, não só eu e ele, mas dias sozinha, porque eu fui viajar com... O Zion não tinha nem um mês ainda, né? Ele voltou a viajar. E aí, eu lembro que eu avisei algumas vizinhas minhas e falei, ó, se caso eu ligar de madrugada, é porque eu tô sozinha. Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, eu preciso ir pro hospital. E meu porpério foi muito difícil nesse lado, assim, sabe? De medo do Zion morrer. Eu desenvolvi esse medo, assim, por um tempo. Então, quando... E o Fê sempre foi muito essa segurança pra mim, mesmo antes do Zion. Então, se o Fê estivesse, acontecesse alguma coisa, eu tinha o Fê. Então, pra mim, resolvi o problema. O Fê não me estando, eu tinha que me virar. E aí, era onde eu ficava maluca, assim, é... Então, foi muito difícil no começo. Agora, o Zion, né, fez cinco meses, as coisas estão um pouco melhores. Eu acho que pra ele vai ficando cada vez mais difícil. E pra gente, a gente vai se adaptando um pouco com o processo, né? Mas, agora ele é companheirinho, então eu já sei o que precisa, eu já sei o que tem que fazer, eu não tenho mais esse medo. Só que eu vejo que toda vez que ele vai sair, ele olha, assim, pro Zion e fala, ai... Na hora que eu voltar, ele vai estar diferente, né? Sim. Não, mas pra mim, até foi um outro lance, até também, de... Não só o lance de ficar longe, cada dia voltar a ser outra cara. E até o lance de, tipo assim, mano, será que se eu continuar viajando desse tanto, ele vai falar papai primeiro que mamãe nem é na disputa, sabe? Não, não vai. É só a parada de querer ouvir. E aí, mano, será que ele vai algum dia não reconhecer eu porque eu tô ficando muito longe? Além disso, tinha o lance de, mano, eu achar que... Cara, que a gente não tem uma vida normal, né? Tipo assim, trabalha, chega às seis horas da tarde, pega o menino e faz as coisas que tem que fazer ali. Tinha o lance de eu, às vezes, olhar pra ela e talvez pensar que ela tava me julgando, sabe? Ah, você continua vivendo a vida normal. Porque, às vezes, voltava de viagem, você até voou uma hora e meia ali rapidinho na academia, sabe? E ela não tava, tipo, sei lá, um ano sem malhar, sem fazer nada porque, mano, tá vivendo a gravidez, depois pôr pele, depois o bebê que não deixa... Então, tipo assim, na minha cabeça, na cabeça dela tava normal. É a cabeça de homem ficar julgando, ah... É, porque ele fica se compara... É, porque ele fica se compara, você fica se compara. Realmente, tipo assim, ó... Mas eu não falei nada. É? Eu não falei nada. Mas é realmente, tipo assim, a minha vida tava mais normal, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, cara, mas minha vida não é normal, porque daqui um dia eu saio de novo e fico mais cinco dias fora. Então, teve todo esse lance, assim, o lance de ver ele, de, tipo assim, ficar sem ver ele, mas o lance também de se cobrar. Falar, cara, eu tenho que voltar em casa e mesmo que eu chegue às sete da manhã, eu vou catar ele, vou tirar ele do quarto pra ela dormir, pra poder, tipo, dar um descanso pra ela, porque ela tá quatro dias com ele sozinha. Então, tipo, tem essa cobrança também. Então, é pesado, assim, às vezes, mas é leve por conta do nosso relacionamento já ser mais leve, ele também, tipo assim, é muito sangue bom, não tem, acho que ele chora quase nunca. É, ele é, graças a Deus, ele é muito bonzinho, assim. Mas pra sair depois da Lolo ficou mais difícil? Então, nós tivemos uma vantagem, né? É, eu ia falar dessa vantagem. É, ela nasceu no dia que fechou, 30 de março. Na primeira semana. Não, fechou no dia. É, no dia que realmente foi decretado a quarentena oficial, ela nasceu. Ela nasceu. Então, eu passei aquele ano todo junto em casa, mas com 15 dias também foi a primeira saída, quando gravou a live aqui. Então, eu falei, cara, eu ponho alguém, lembra? Eu falei, eu vou colocar alguém, a gente tava em Rio Preto, aí eu falei, não, cara, eu vou. Nossa, mas é terrível, cara, ligando toda hora, e aí, como que tá? E naquele dia deu mastite nela, e eu, e, cara, eu fico ligando e com doença, e aí, como que tá? Não, eu melhoro, ele esqueceu a aliança. Você lembra desse? É o nosso pessoal da turma, né? Ele foi tocar sem aliança. É, e eu preocupava com a outra, também, ela tá com febre, não sei o que, não sei o que. Mas esse primeiro ano foi bem tranquilo, eu tive em casa. Eu acho interessante você falar sobre agora. Ela é grande. Agora, você faz o outro. Eu já não tenho mais essa questão, porque eu tenho... Eu já tenho uma companheira real, ela já tem uma idade que ela me acompanha. Ela vai pra escolinha, que te dá um alívio. Isso, aí depois a gente vai pro shopping, a gente passeia, a gente janta junta. Eu não chego num lugar, por exemplo, sozinha, eu tô acompanhada. Então, eu consigo fazer programas que antes eu não faria quando eu tava sozinha. Com ela, eu faço programações. Então, a gente vai no cinema hoje, né? E eu não sinto tanto. Mas aí tem a questão do que eles... Só que agora tem ela. Ela expressa. E aí eu queria que ele falasse isso. É bem interessante. Eu sempre saí e tal, tal, tchau, tchau. Tá dormindo. Aí quinta agora, papai, faz eu dormir no colo? Eu falei, nossa, no colo? Beleza. Que agora... 20 quilos no colo. 20 quilos no colo. Peguei no colo e vai, nada, cara, 10 minutos e eu já tava pra sair. E ela fingiu que dormiu. Eu pus na cama, descia. A Tati falou, olha lá, tá fingindo que tá dormindo. Mas não tá. Aí começou, papai, papai, papai. Eu subi em cima, um choreiro, né? Garrou eu, não queria deixar. Aquele dia, agora, quinta, eu não queria ter saído. Quinta-feira. Foi quando... Imagino. Ela falou, eu não quero que você vai trabalhar. Não quero que você vai, papai. Não quero. Nossa, cara. Chorou de soluçar, sim. A gente teve que chamar minha mãe. A gente saiu ela chorando. A gente chamou minha mãe e foi morar com ela pra o coraçãozinho dela se acalmar. Foi a primeira experiência de, tipo assim, sempre. Sempre tem, mas dessa vez foi muito. Ela sempre libera ele pra saídas. Normalmente, como é uma coisa também que a gente conversa desde pequenininho, né? Desde que ela é pequenininha, a gente conversa, então ela sempre libera. E dessa vez ela teve uma reação de saudade. É, porque a minha, a minha, é isso que a gente tava falando, a minha reação é hoje sou eu, sabe? Eu tô deixando ele, mas ele não entende nada. Sim, é isso. É sobre o seu sentimento. Exatamente. Ele chega. Ele faz uma farra de feio. Só que eu fico pensando neles, porque, cara, neles que eu falo até o Manuel também, o Brunão também, tipo assim, os caras com os filhos maiores, que agora o filho entende. O filho cobra. E aí eu falei... Pode não cobrar com palavras, mas cobra com atitude. A Luiz cobra, compra lá. O Jéssico falou pra mim, falou, cara, a Lorena dá trabalho pra eu sair. Falei, cara, a Lu não, será que vai chegar nesse... É, ela é mais nova. Chegou. Chegou, mano. Falei, cara, de sério, que terrível que é, cara. E ela falava, eu só quero que o papai anda de bicicleta comigo. Eu não quero que ele trabalhe. E aí a gente vai trabalhar todo o emocional dela e cuidar dela pra que ela fique bem. Mas não deixa de ser muito, muito difícil. Não, muito difícil. Eu acho que a gente quis entrar nesse tema e falar real mesmo, sabe? É difícil, mas... O que a gente paga é alto. Porque as pessoas não têm muita noção. É, e sem contar, às vezes, quando eu estiver na estrada... Romantizam, né? E o bebê estiver doente. Nossa, mesmo. É, que já aconteceu. Claro, mas aí saí do meio do voo. Saí do meio do voo, voltei. Então, tipo assim... Já aconteceu muitas coisas. Pega muito, cara. É, e pega mesmo, assim. E a gente quis escrachar isso pra vocês. Não pra falar que não façam porque é ruim. Mas pra falar, existe um preço alto, assim, sendo pago. Mas vale a pena por um único motivo. É o propósito das nossas vidas, assim. É o motivo pelo qual o Senhor nos colocou aqui. É a mensagem que Ele pediu pra gente entregar. É o lugar que nós estamos no centro da vontade de Deus. Independente dos desafios, assim. Eu acho que é aquilo que o Senhor te pediu. Então, sei lá. Às vezes é um trabalho, às vezes é um casamento. Sempre existe um preço a ser pago por aquilo que o Senhor entregou na sua mão. E o que você vai fazer com isso? Tem alguns outros assuntos que a gente pode abordar nos próximos episódios. Se vocês gostaram aí, deixa aí no comentário. Fala sobre isso. Fala sobre tal coisa. Vamos ver se eles vão topar voltar. É, vamos ver. Eu só volto a pagar, porque ele tá pagando nada, viu? Na verdade, quem vai pagar é a nossa janta também. Tem café da tarde, tem, viu? Mas... Alô? Tem como providenciar? Muito bom. Mas é isso, assim. A gente quis entrar um pouquinho no preço que a gente paga também, pra viver aquilo que o Senhor pediu. Mas ainda assim... Mas é gratificante. Nós não escolheríamos nada diferente do que a gente vive. Inclusive, hoje é sábado pra gente. A gente vai começar... É, hoje é uma segunda-feira aqui. E é o dia que a gente consegue fazer tudo que precisa fazer. Hoje é sábado pra gente. Então, é isso, gente. O meu conselho que eu tenho aí é escolha bem o seu marido, sua esposa, porque vocês vão ter que fechar mesmo o negócio. Igual o Moisés falou. O que é combinado não sai caro. E pode ser muito prazeroso se você tem alguém que acredita em você, que te apoia e que tá ali segurando as pontas do outro lado. Mais do que isso também, eu acredito, porque é a minha experiência, eu sempre trago o Moisés pra essa conversa, quando a gente tá desalinhado em algum assunto, ou alguma coisa não tá indo bem. Eu sempre chamo ele e falo, olha, você sabe que quando a gente se junta, as coisas acontecem. Então, de tudo que a gente poderia deixar de mensagem, eu queria deixar essa sobre realmente o companheirismo, segundo o desejo de Deus, segundo as escrituras, segundo aquilo que é deixado pra gente como um mandamento. Qual é o seu papel, sabe? Um com o outro, né? Não vem só de um lado, não vem só da mulher ou só do homem. Eu acredito nisso. Como é legal quando você tem uma parceria e você, diante de Deus, se une pra... Deus, eu reconheço a gente como... Nós somos um diante de Ti, e a gente tem realmente intenção de alcançar as coisas mais juntos, unidos. Eu sempre trago o Moisés pra essa conversa. Deu certo até aqui, a gente se unindo. Tem que ser dessa forma. Não tem como ser dividido. Então, assim, não só... Talvez alguém que vai assistir a gente nem tem um futuro marido que é músico. Não é essa a realidade, mas talvez seja impactado por essa mensagem de se unir. Sim. De sonhar junto com o outro. De fazer do seu sonho realmente... O ministério. Se você não comprar o ministério do teu parceiro, da tua parceira... Não vai fluir. Não vai. Alguém vai ficar adoecido, alguém vai ficar em falta, alguém vai ficar entristecido, e isso não vai agradar a Deus. Então, eu acredito que é esse pensamento, né? E todo mundo tem um ministério. Independente de onde ele vai ser executado, existe um ministério na sua mão aí, que Jesus te entregou. Então, assim, muito obrigado, meninos. O pagamento é um beijinho. Dá o pagamento aí. Muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom estar aqui também. Hum, que bom. Maravilhoso. Deixa seu comentário. Fala pra gente aí como a gente pode melhorar. Deixa o próximo... Deixa o like aí, compartilha com todo mundo. Já segue a página. Faz tudo o que tem que fazer, cara, pra fazer essa parada aqui atingir mais pessoas. Fedeu o papo. Esse foi mais um quadro do Hub por Elas. Um beijo e até a próxima.